Gente, tudo bom com vocês? Estão fazendo as lives? Uma hora, aulão? Belezinha! Hoje vai ser braço, porque é difícil de deixar ele em ordem. E eu sei disso. Como vocês querem sempre um vídeo novo, olha mais esse pra ficar com o bracinho em dia. Vamos lá! Primeiro você vai alongar. Contrai bem o abdômen, sempre pra dentro, gente. Estica, estica, dá uma viradinha, dá uma aquecidinha com esse alongamento. Isso, mexe o ombro, porque quando se fala de braço, se fala de ombro. Pra trás, pra frente, faz um círculo. Isso. Dá uma viradinha. Aê! Respira. Você pode usar as garrafinhas. Hoje eu vou usar os halteres, tá? Tem o mesmo peso que a garrafinha de areia, tá? Então vamos lá. Aqui, vai ser um pouco mais veloz do que aqueles de costume, tá bom? Pernas afastadas. Contrai o abdômen. Direto. Vai fazendo. Quanto eu vou fazer? Você me acompanha, até quando você aguentar. Mudou. Dá um passinho. Coloca o cotovelo perto do tronco. Não pare. Vai ser em seguida, tá, gente? Dois. Não pare. Abdomen pra dentro. Não pare. Dá pra me acompanhar? Eu sei que dá. Respira. Pro outro lado. Aqui, ó. Flexiona. Não dá pra trabalhar braço. Com flexão de tronco, sem mexer o abdômen. Tá? Trabalhando o abdômen, sim. Continue. Não pare. Ficou? Não pare. Um em seguida do outro. Abre bem o cotovelo, ó. Perna um pouquinho do braço, ó. Não pare. Barriga pra dentro. Contrae glúteo. Vai trabalhar bastante o seu bracinho, ó. Sem parar. Acompanha. Vai até lá e desce. Aê! Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Aqui, ó. Estica e volta, ó. Ó o pé. Ele sai do chão e volta, ó. Respira. Do outro lado. Mesma coisa aqui. Contrae o abdômen. Não pare. Ficou? Respira. 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 Flexiona o tronco e flexiona um pouco o abdômen. Ó. Na música. Contrae o abdômen. Quer ficar com o bracinho duro? Os dois. Transfere o peso, ó. Pro lado esquerdo e o lado direito, ó. Vai queimar, viu? É assim que queima a gordurinha do braço. Gordurinha da axila. Sem parar. Respira. Respira. Uhul. Solta. Respira. Aqui na frente, ó. Ó. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pequeno, ó. Não precisa esticar tudo, ó. Ó. Desceu. Não pare. Bíceps, ó. Não pare. Uhul! Eu sei que tá queimando. Agora, coloca os dois beijinhos naquela mão, ou as duas garrafinhas. Flexiona essa perna na música. Sobe bem o cotovelo, ó. Não pare. Não pare. Deu. O outro lado, a mesma coisa. Contraio o abdômen. Flexiona. Puxa, gente. Vocês vão gostar do resultado. Vamos lá. Nada de moleza. Força. Se não pode fazer com dois pesos, faça só com um. Respira. 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 Aqui. Contra o abdômen. Não pare Trabalha a peitoral também E o abdômen que está na contração Eu tenho mais de 40 Posso fazer isso? Deve Eu tenho mais de 50 Preciso fazer isso? Urgente E assim vai Não pare Não pare Ficou? Dez Deu Três Dez Respirou Aqui Flexiona a perna lá atrás Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Um Dois Três Quatro Cinco Respira Ficou Não 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 pare Tá pingando Gente Que eu já tô Não pare Respirou Respirou Belezinha Enche o peito de ar Deu né gente? Muito em seguida Intenso Bom Esse é um treino Intenso Pra você realmente Perder Gordurinha Tchauzinho mole Tudo que você quer Tá? Eu tô alongando Eu tô em sopa Eu tenho certeza Que vocês estão Também Né? Mas É rápido Cês viram? Abre o cotovelo Isso Respira Solta o pescoço Sempre é bom Lembrar do pescoço Se você gostou Desse vídeo Compartilhe Dê um like Aqui embaixo E mostra Pra tua amiga Pro teu amigo Pro teu irmão Pra tua irmã Que dá pra fazer Rapidinho Trabalho de braço Intenso Tá? Intenso Lembre-se disso Se você nunca fez Faça sem os pezinhos Tá ok? Já vai ser um bom exercício Virou Respira Muito obrigado E até o próximo vídeo Gente